NERD RABUGENTO Bem-vindos a mais um episódio do Nerd Rabugento. Eu sou Rodolfo Castrezana e agora você vai assistir a um vídeo sobre Mudo, a nova ficção científica da Netflix dirigida por Duncan Jones com Alexander Skarsgård no papel do Mudo e Paul Rudd no papel de Cactus Bill, o vilão. Em uma Berlim de um futuro não muito distante, um bartender Amish mudo chamado Leo que vive em um mundo cheio de tecnologia se recusa a usar essa tecnologia por ser Amish. Ele vive com a namorada, Nadira, que trabalha no mesmo bar que ele, e os dois têm uma vida tranquila até que Nadira desaparece e Leo parte para resolver os mistérios da namorada desaparecida. Alexander Skarsgård é um ator interessante que mesmo mudo consegue transmitir emoções apenas com os olhos. E a Netflix continua a investir em ficção científica, e isso é muito bom. A Netflix continua a investir em ficção científica ruim, e isso é ruim. O ritmo é péssimo e tudo fica mais confuso ainda com um péssimo roteiro cheio de cenas que não servem para absolutamente nada. Não existe perigo, tensão, medo, e o personagem principal não parece personagem principal. A produção parece não ter a menor ideia de como construir o mundo, a gente não consegue captar a identidade do universo em que se passa a história. É mais um filme que parece se passar no universo Blade Runner. E são duas horas arrastadas. Você vai se sentir como se estivesse assistindo a um filme de quatro horas. Se você gosta muito, mas muito mesmo de filmes que se passam no futuro, mas muito mesmo, talvez você não se importe com o roteiro confuso e perdido, aí ok, talvez valha. Mas se você tem coisa melhor pra fazer, coloque mudo naquela lista da Netflix cheia de filmes que você nunca vai assistir pra assistir depois. Esse é o quarto filme de Duncan Jones, e eu não entendo muito bem o hype em torno dele, quer dizer, eu até entendo, ele é filho do David Bowie e isso com certeza abriu algumas portas, mas eu estaria sendo injusto se eu apoiasse esse pseudo-sucesso apenas no seu pai famoso. Seu primeiro filme, Lunar, é bonitinho. Um astronauta meio paranoico que depois de cumprir sua missão de três anos em uma base na Lua está próximo de voltar pra Terra, aí ele descobre que é apenas um clone trocado de tempos em tempos. Não me venha encher o saco dizendo que acabei de fazer um spoiler porque Lunar é um filme de 2009. Você teve tempo suficiente pra assistir, não seja essa pessoa, por favor. Eu sei que se você acompanha o canal há muito tempo sabe que comigo a regra é uma semana de spoiler. Passou de uma semana não tem mais problema fazer spoiler. E filme? Em série a gente espera um pouquinho mais. Mas voltando para Lunar, foi um filme simpático, barato, minimalista, que ganhou vários prêmios, um começo interessante para um diretor iniciante, apesar de eu achar bobinho e previsível. Depois ele dirigiu Contra o Tempo, uma ficção científica ao estilo Feitiço do Tempo, em que um soldado fica indo e voltando para investigar um ataque terrorista dentro de um trem. Diferente de Moon, o roteiro de Source Code não é de Duncan, e é um filme divertido que passou meio fora do radar. Aí veio a grande bomba Warcraft. World of Warcraft é um jogo online gigantesco com uma enorme legião de jogadores e fãs, e o filme foi uma aposta da Blizzard e da Legendary Pictures. Inicialmente Warcraft era para ter sido dirigido por Sam Raimi, o diretor de Evil Dead e da primeira trilogia do Homem-Aranha, da Sony, aí o Raimi teve uns problemas, a direção acabou caindo no colo de Duncan Jones, que dirigiu e ajudou a escrever o roteiro. Warcraft, o primeiro encontro de dois mundos, foi uma tremenda bomba. Apesar de ser o primeiro e único filme baseado em videogame a ter passado dos 400 milhões de dólares em bilheteria, foi um fracasso de crítica e público e não chegou a se pagar, e a Blizzard nunca mais tocou no assunto de fazer uma continuação. Geralmente quando um filme vai mal a culpa cai no diretor, que nesse caso foi roteirista e diretor, e eu jurava que a carreira de Duncan Jones começava a fazer água. Aí surge Milt. Milt era um projeto ambicioso, desde 2011 Duncan fala sobre ele, iria lançar uma graphic novel desenhada por Glenn Fabry e pela Dark Horse, que nunca chegou a ser publicada e que depois viraria um filme. Duncan chegou a dizer que Milt seria a continuação espiritual de Moon. Oh! Amigo, fazia tempo que não assistia a um filme tão confuso, arrastado e desastroso. A premissa de Milt é até que interessante, um Amish mudo que precisa resolver um mistério sem usar as tecnologias de um mundo tecnologicamente avançado. Mas de que adianta a premissa ser interessante se a história é terrivelmente mal construída, mal escrita, confusa e sem graça? A namorada some e o Mudinho parte atrás dela, enquanto rolam tramas paralelas sobre um cirurgião que é o vilão da história e um monte de coisa acontece e nada parece ligar com nada e os personagens também não se conectam e a gente fica meio boiando. Exemplo, o Mudinho está namorando a garçonete, aparentemente há um tempão, mas são tão mal desenvolvidos que a gente descobre que um não sabe nada sobre a vida do outro. Ele a ama, ela não merece, ele não sabe nada além da comida preferida dela e até existe uma garagem secreta onde ele constrói móveis e peças de madeira que ela não tinha a menor ideia que existia. Pior, essa garagem secreta não acrescenta nada para a história. E o roteiro? Que bagunça. Fiquei com a nítida impressão de que o Duncan e o Michael Robert Johnson, que é roteirista do terrível Pompeia, foram tendo ideias. Olha, agora eu acho que ele faz isso. Ah, mas e se ele fizesse aquilo? Véi, eu tive uma grande ideia. E se a gente chamasse o vilão de Cactus Bill? Aí eles pegaram esse monte de ideias aleatórias e tentaram juntar como se fosse um roteiro e ficou tudo uma enorme porcaria disforme que se você pensar bem não serve nem para contar história, nem para desenvolver personagem e nem para entreter o espectador. Tipo a cena em que o Cactus Bill reclama em uma cafeteria por eles não terem garçonetes, que cena patética, que coisa sem sentido. Outra é que o mudinho precisa falar com uma máquina para pedir comida e a máquina não tem opção de escrever, só falar. E a insistência em mostrar como o Cactus Bill trata mal seu parceiro Duke, véi, o público entendeu da primeira vez, não precisava que ele maltratasse o cara mais cinco ou seis vezes para a gente captar a mensagem. E tem ainda o lance do Bill passar metade do filme procurando uma babá para a filha. Metade do filme vai nesse arco. São cenas que não acrescentam absolutamente nada para a história e só servem para jogar o nosso precioso tempo no lixo. E isso se repete o tempo todo. Talvez se tivesse um editor com culhões que chegasse para o Duncan e falasse eu vou salvar esse filme, mas a gente precisa cortar metade das porcarias que você filmou, Newtie poderia ter sido um produto muito melhor. A não ser pelo mudinho, o público não consegue desenvolver empatia por nenhum dos outros personagens, nem mesmo pela menininha fofa. E mesmo assim a participação do mudinho é tão diluída que eu fiquei na dúvida se era ele ou Tactus Bill o personagem principal de Mudo. O Duncan não é um diretor ruim, mas é um péssimo roteirista. Eu tenho que dar o braço a torcer e dizer que ele é bom nos detalhes, como no enquadramento em uma bola de boliche com um dado gigante dentro, que é a melhor cena de todo o filme, ou os capangas estátuas com olhos brancos. Só que isso tudo é pequeno demais perto dos grandes problemas. O roteiro não exigia muito de efeitos especiais e o cenário parece ter sido reaproveitado da série Altered Carbon, o que dá a impressão de que Newtie era um filme bem barato, e até deve ser perto dos 90 milhões de dólares que custou a outra bomba da Netflix Wright. Mas não que barato seja ruim, pelo contrário, tem muito filme barato por aí que se aproveita para preencher a falta de dinheiro com criatividade, o que não é o caso de Newtie. E nem os atores ajudam muito. O Paul Rudd faz um Cactus Bill vilanesco e ridículo. Ele tem bigodão, cara de mal, piadas toscas, mas ele é um pai bonzinho que não quer que a filha beba refrigerante. O personagem tem muita informação e pouca ação. E enquanto Cactus Bill tem muita informação, os outros não tem quase nenhuma. Não sabemos nada sobre Nadira, a namorada do Mudinho, sabemos quase nada sobre Duke. A informação principal é que ele é um pedófilo, e o resto não importa. Apesar de sabermos muito sobre Bill, o personagem principal é o Leo, o Mudinho, e tudo que o filme nos informa é que ele é mudo e que sabe nadar. Skarsgård até consegue transmitir emoções sem utilizar as palavras, ele é muito bom nisso. Mas de que adianta isso tudo se a jornada do seu personagem é ruim? Sim, o Leo começa como um garoto tímido que usa um suspensório que lembra o tênis do Pimentinha, todo inocente, com olheiras, e termina como um Rick Deckard que transou com Steven Seagal. Miltie só é a continuação espiritual de Lunar na sua cabeça, né, Duncan Jones? Eu sei que você que está assistindo esse vídeo vai acabar por assistir Mudo, que está na Netflix. Você está em casa sem fazer nada. Ué, vamos colocar lá para ver. Eu te entendo, eu também faço essas coisas de vez em quando. Mas esteja avisado, vai chegar a um determinado ponto do filme que você vai se pegar pensando que coisa chata, bem que o Nerd Rabugento me avisou. Pois é, eu avisei. Eu comentei que o Duncan Jones dirigiu um filme contra o tempo, uma ficção científica sobre Coulter Stevens, um piloto de helicóptero da Marinha Americana que está no Afeganistão, que acorda em um trem em Chicago e não tem a menor idéia de como foi parar lá. No trem tem uma mulher chamada Cristina que chama o cara de Shan e aí ele fica desorientado, vai para um banheiro, descobre que é uma outra pessoa pelo reflexo do espelho, ele não entende o que está acontecendo e de repente o trem explode. A sequência inicial é bem filmada, entrega atenção na dose certa e prende o espectador pelo resto do filme. E mesmo que não seja o melhor filme de ação de todos os tempos, cumpre bem o papel de divertir o espectador. Se tem uns furos de roteiro e de lógica tudo bem, as cenas de ação e o ritmo são tão bons que você nem vai se importar com isso, tenho certeza. É o trabalho mais divertido de Duncan até agora, mas infelizmente não está disponível na Netflix no momento. A dica que eu dou é, se você encontrar Contra o Tempo em algum lugar da internet, assista. O Nerd Rabugento não dá dica ruim. O cara só tem quatro filmes no currículo, está longe de ser um diretor estabelecido e mesmo assim tem um tremendo hype em torno dele. Ser filho do David Bowie fez diferença na carreira de Duncan Jones? Deixe a sua resposta nos comentários e se inscreva no canal, dê o seu joinha, o seu dedo não vai cair se você fizer isso. Hoje eu vou agradecer do fundo do meu coração aos apoiadores do canal, Aline Balbinotti, Ana Mendes Soares, Cristiano Lopes Lima, Evandro Faria, Herbert Oliveira, Léo Massuda, Márcia Freitas, Reymar Borba, Sandra Ossini, Sérgio Novita e Thiago Tofaneto. E tem os lindos do padrinho também, Rosângela Leal, Marcos Minadeu, Otávio Gá, Ricardo Silvério, Lincoln 17, Eber, Sandro Almeida e Jaqueline Valigura. E os pioneiros do Patreon, Quarto Mundo, Madson Mariano e Gustavo Velami. Vocês são as pessoas que fazem o canal acontecer, que permitem que eu dê o meu máximo para trazer o melhor conteúdo em todos os meus vídeos. Faça parte desse time com as pessoas mais legais deste planeta. Os links do Apoia-se Padrinho e Patreon estão na descrição do vídeo.